Um militante islamita foi morto esta terça-feira pela polícia na Tunísia. O homem terá sido abatido a tiro por uma brigada antiterrorista nos arredores da capital, mas as circunstâncias em que tudo aconteceu são ainda desconhecidas. É o segundo caso no espaço de dois dias. Nas ruas, a tensão é cada vez maior. Poucas horas antes do início de uma manifestação convocada pelos opositores dos islamitas no poder, que o Presidente da Assembleia Nacional constituinte anunciou a suspensão dos trabalhos parlamentares até o início das negociações que ponham fim à crise política.